Música 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 É o reiola, é o reiola É o reiola, é o reiola É que a bandeira da paz O café de joelho da paz É que o tempo já queixou Alambai com essa dona já É o reiola, é o reiola É o reiola O café de joelho da granita, gente tem maior história O café de joelho da paz O café de joelho da paz O café de joelho da paz A Lama E Amor, казe-me- Cem na din 나�ê Hoje em dia é a minha filhosa, é da toda a sua atenção Que no jogo vai se for olhar Não dá pra tudo que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É que a câmera tá mais, porque a média se rola O dinheiro já chegou, a outra coberta, eu vou, 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 eu vou Eu não vou andar, eu não vou andar Luanda, Luanda, Luanda Luanda, Luanda, Luanda Oh, meu Deus! 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 Oh, meu Deus!